O caso do empresário acusado de envolvimento na morte de dois adolescentes ao lado de um primo e ao lado de um tio. Esse assunto tem grande repercussão. A polícia já sabe que os dois jovens foram executados às margens de uma rodovia a que liga os municípios de Teresina e União. E aí o cenário foram capturados dentro da casa do tio do empresário, levados para esse local para serem mortos. Novidades nesse caso já estão acontecendo nesse momento. Tiago Mello acaba de apurar as informações. Eu vou trazer ao vivo com ele os detalhes do Jornal do Piauí. Tiago Mello, a investigação prossegue, Tiago. Boa tarde. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos. Uma das novidades é esta. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, através do delegado Luiz Guilherme, enviou à Justiça um pedido de dilação de prazo do inquérito. Ele pede que o prazo seja prorrogado para juntar a peça que está sendo elaborada pela polícia, laudos e resultados de outras diligências que a autoridade policial considera importantes e que estão sendo produzidas a serem remetidas pela Justiça. O pedido é de uma prorrogação por 15 dias e o que nós apuramos é que já há um parecer favorável por parte do Ministério Público e caberá agora ao magistrado, ao juiz deste caso, que deve atuar neste caso, conceder ou não a dilação de prazo, a prorrogação deste prazo. Outra informação que a Justiça também deve apreciar, um pedido de prisão domiciliar para um dos investigados. O advogado Francisco das Chagas Souza, que é o tio do empresário João Paulo, através da defesa, solicita que seja transferido para cumprir a prisão preventiva em casa. Um dos argumentos é problemas de saúde. Ele precisaria dar andamento a um tratamento contra um câncer. Esse é o principal motivo alegado para o pedido de prisão domiciliar para Francisco das Chagas. Nesse tipo de caso, deve ser feito um pedido de informações, inclusive, à Secretaria de Justiça, que é responsável pelos presídios, no sentido de saber se o preso pode passar por esse tratamento dentro de uma unidade prisional. É uma informação que deve ser avaliada também pelo juiz para conceder ou não a prisão domiciliar que está sendo pedida pelo advogado de Francisco das Chagas. É válido lembrar que Francisco das Chagas Souza e o filho dele, Guilherme de Carvalho Souza, que também é advogado, além do empresário João Paulo, estão presos desde o último dia 8 de fevereiro, acusados de envolvimento na morte dos adolescentes Luian e Natan. O crime aconteceu em novembro do ano passado. Essas são as novidades acerca do caso, Joelson. Pois é, Tiago Mela. Inclusive, interessante dessa informação, Tiago, é que a polícia ainda estava investigando a possibilidade do envolvimento de uma quarta pessoa, que seria um cunhado de um deles, qual o nível de participação deles. É possível até que essa dilação de prazo possa dar tempo à polícia para reunir mais provas em torno dessa dúvida, né? Verdade, Joelson. Essa possibilidade de enquadramento de um quarto envolvido nesse caso ainda não está descartada. O delegado, ao final do inquérito, que deve apontar ou não. O que se sabe é que esse rapaz, ele colaborou muito com a polícia para o esclarecimento dos fatos. Ele seria beneficiado com uma espécie de delação premiada, podemos dizer assim, pelas informações que prestou, e não ser indiciado nesse caso? É o que a gente vai saber. Mas vale ressaltar que, mesmo ele não sendo indiciado pela polícia, ele pode ser denunciado pelo Ministério Público lá na frente, que é o autor da ação penal. Então, são cenas dos próximos capítulos acerca deste caso que a gente vai continuar acompanhando.